Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem, que passa Num doce balanço, a caminhão do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem, que passa Num doce balanço, a caminhão do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Como é? Por causa do amor Diziamo, Léo Por causa do amor Ancora? Por causa do amor Forte! Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Sim, me finiamo Por causa do amor Por causa do amor